E é lógico também, você não pode generalizar, né, nesse tipo de exemplo que eu passo pra você. E como eu sempre falo, mano, cada quartel é um quartel, cada região tem o seu perfil, beleza? Por exemplo, alguns quartéis dão curso interno, porém outros quartéis não tem curso interno, beleza? Não qualifica você ter que ir pra outro quartel pra poder se qualificar lá, pra poder receber o certificado de outro quartel, beleza? Tem também alguns quartéis que tem cursos internos e também cursos externos. Como assim, Faleza? Cursos externos, exatamente, cara, o Exército em si, rapaziada, ele tem parceria aí com o Senai, com algumas empresas que fazem curso e também emite certificado. Então você pode acabar fazendo algum curso fora do quartel pra se qualificar, pra se profissionalizar, digamos assim, né, e ainda receber o certificado. É lógico, vai depender muito do quartel pra onde você tá indo, né? Mas já que você tá perguntando aí qual é o primeiro curso que o Recruter faz, mano, o primeiro curso é o CFSD. Você sabe o que é? É o curso de formação de soldado. É lógico, mano, você não tá se formando soldado? Pra você se formar soldado, você vai passar pelo curso. Curso esse, CFSD, que é de três meses, cara, que é o período básico aí, beleza? Esse é o primeiro curso que o Recruter faz, beleza? Aí se você quiser sair cabo, você tem que fazer o CFS, CFC, CFC, beleza? Curso de formação de cabo. Se você quiser sair sargento, CFST, curso de formação de sargento temporário, beleza? Porém, respondendo a sua dúvida aí, o primeiro curso que o Recruter faz é o curso de CFSD, que é o curso pra se formar soldado mesmo, né, padrão. E é o curso que você tem que se bizurar mais, mais mesmo. Por quê? Porque se você for um soldado bizurado, você vai ser um cabo bizurado, você vai ser um sargento bizurado e vai tá ali no padrão, beleza? Respondido a dúvida aí, bora que bora. Tchau, tchau, tchau.